A gente só recebeu uma resposta da Prefeitura, mas de resposta e mandada por e-mail ou por telefone, a gente não quer. A gente está aqui na porta e quer alguém para falar para a gente quando aquilo vai ser arrumado. E é isso que a gente vai ver agora. Rafael, tentei contato com o Antônio Reis, com a Juliana Gentila também, que é assessora especial aqui da Prefeitura. Com a Juliana eu consegui falar, mas com o Reis não, porque ele está em reunião fechada, inclusive o prefeito Pabllo Mossoró está junto com eles lá em Brasília. Certo, inclusive a gente está indo para Brasília, será que ele vai falar para a gente lá? Pode ser que sim. Tem como você entrar em contato com ele ou me passar o telefone dele? Eu já acabei de ligar para ele, ele informou que está em reunião. E quando tem que vir essa reunião? Não sei, te informar isso. Certo, o dele para a gente tentar falar por telefone, fala se ele quiser falar por telefone com a gente também. Com o telefone, você quer o telefone pessoal dele? Não, é, do Antônio Reis. Bom, saímos aqui da Prefeitura de Valparaíso. O secretário não está aqui, diz que está em um evento em Brasília, mas a gente conseguiu o telefone pessoal dele. Vamos ver se ele nos atende. Alô. Alô, secretário Antônio Reis? É ele. Tudo bom, é Rafael da TV Brasília? Olá, Rafael. Tudo bom, secretário? A gente veio aqui em Valparaíso tentar falar com o senhor. O senhor está por aqui? Eu estou em uma audiência pública, aqui na promotoria, eu até se avisei que eu não podia, que hoje a tarde eu estaria nessa audiência com a promotora. Então, não tem como sair dela e atender nada. Certo, mas secretário, para a gente falar aí sobre aqueles dois retornos da Rua Pará, o senhor tem conhecimento, né? Tem, inclusive eu já passei para a comunicação toda a informação que está dentro. Pois é, secretário, mas essa nota está falando que vai esperar o projeto de um condomínio que tem ao lado. Mas o... Opa, nós não falamos que vamos esperar um projeto, não. Eu falei que tem um projeto de andamento que está abrindo a rua, nós vamos esperar o período do chuvoso para parar para poder atrar com a ação que não vai mexer com barro com chuva. Ah, na nota não está esperando, não está falando que você vai esperar o período do chuvoso, então é isso. Então, eu estou escrevendo errado. Mas o jeito que está ali não vai ficar, é isso? Não, nós vamos fazer da maneira que manda a lei do trânsito, vai ser feita ali dentro. Sim. Nós vamos fazer. Assim que parar de chover, agora eu não conto a prazo, porque eu acho que nem você da televisão que serve de meteorologia sabe como vai parar de chover mais. Quando avisa hoje, outro dia chove. E o projeto já está pronto, já sabe o que vai ser feito ali, né? Tem, tem projeto pronto, certo, eu vou fazer aquilo ali, ó. Bom, tá aí, secretário disse, diferente da nota enviada pela comunicação da secretaria, que após o período chuvoso já tem um projeto pronto e vai começar as obras. Ele falou aqui que não tem como estipular uma data, mas que acredita que depois do carnaval. Enquanto isso, o jeito é o pessoal aí enfrentar o problema que está tendo ali na via, na rua Pará. Mas a gente vai ficar de olho e se não a chuva passar, e se não tiver obra, a gente vai lá. E aí E aí